Os dois grandes partidos de esquerda na Espanha, o socialista PSOE e a formação anti-austeridade Podemos, anunciaram nesta segunda-feira que vão votar não a um executivo liderado pelo conservador Mariano Orahoy. O anúncio foi feito um dia depois das eleições legislativas, em que o PP perdeu a maioria de 186 deputados conquistada em 2011. O Partido Socialista vai votar contra a candidatura de Orahoy. No voto de confiança, vamos votar contra o PP. Com 123 cadeiras, o Partido Popular, do atual primeiro-ministro, precisa de apoio para formar um novo executivo em um parlamento de 350 deputados, que deve votar a seu favor por maioria absoluta no primeiro turno ou por maioria simples em segunda votação. O Partido de Centro Ciudadanos anunciou que seus 40 parlamentares devem abster-se. Desta forma, a rejeição da esquerda, que soma 159 cadeiras, implica matematicamente o bloqueio da opção por Mariano Orahoy.